Se é educação pra jovens e adultos pensando no futuro, é SESI. Se é educação com inovação pra sua futura profissão, é SENAI. Se é saúde, segurança e lazer, é SESI. Se é tecnologia que muda a indústria e o nosso dia a dia, é SENAI. Se é pelo seu futuro, pelo futuro da indústria e do país, é SESI, é SENAI. SESI e SENAI. Pelo futuro do trabalho.